Vamos embora, a edição João da Raial com a gente, abraço Vamos embora, vamos embora E aí? O mulher o que tu faz, isso é maravilhoso O mulher o que tu faz, isso é maravilhoso Vai o pegador na lua, bola de vento Vai o pegador na lua, vai ter Eu não quero bebê ter, não quero ter replay Nunca mais eu vou chupar, a xéreca da minha lei Eu não quero bebê ter, eu não quero ter replay Nunca mais eu vou chupar, a xéreca da minha lei Vamos embora, vamos embora Vai conversar na brincadeira, quem quer não é vizinho Quero ver você surtar, quero ver você cair Quero ver você, cai dentro Quero ver você, cai dentro O mulho é o que tu faz, isso é maravilhoso O mulho é o que tu faz, isso é maravilhoso Vai, pega teu garoto, mata dele todo Vai, pega teu garoto Eu não quero DBT, não quero nem replay Eu não quero DBT, não quero nem replay Nunca mais eu vou chupar a xereca da minha vez Nunca mais eu vou chupar a xereca da minha vez Vamos lá! Beleza moça